Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho. Na semana passada você acompanhou, e é claro que você acompanhou, o Diversão Offline. Fui lá com os meus amigos, o Fabrício do Aftermath, o Leandro Zombie do Meeple's and Nipples e o Kaká do E aí tem jogo, a gente ficou lá na casa dos Board Gamers, não teve nome o projeto. Na verdade a gente ficou lá junto, fazendo cada um da sua forma a cobertura do Diversão Offline, evento que aconteceu no final de semana do dia 10 e 11 de março em São Paulo. Eu fiz umas lives lá no Instagram, então se você já seguia o Coelho, você viu as lives, fiz cobertura lá do Prêmio Ludopedia, dos lançamentos da Galápagos, várias coisas. Consegui pegar algumas dessas coisas em material que eu vou soltar aqui ainda no canal. Já está disponível aí o tour que eu faço lá pelo evento, onde eu vou mostrando alguns dos estandes, o que tinha no estande, a galera que eu fui encontrando. E vão entrar ainda aí conteúdos também com... Eu fiz uma entrevista com o pessoal da Galápagos, falando dos lançamentos da Galápagos. Fiz uma entrevista muito doida com o Eric Lang, onde a gente fala de tudo menos Board Games. Teve também uma partida aí do Tales of Pirates, é isso? O jogo que a Bucaneiro está trazendo aí, que eu joguei com o Diogo Braga. Vai entrar aí no canal também, tudo isso ainda. Considerações finais sobre o Diversão Offline. Você que já é hipster do Silvio Coelho, que já acompanha o canal há bastante tempo, vai lembrar, ou talvez não, mas eu lembro, que o Diversão Offline, o segundo Diversão Offline, que foi o evento aqui no Rio, foi o primeiro evento que eu cobri o que mudou de lá pra cá. E naquela época eu falei algumas coisas e tal, relacionado a, principalmente, a quantidade de mesas disponíveis pra você fazer demo dos jogos, e que a galera que tava fazendo essas demos, queria jogar o jogo todo. Então não tinha muito espaço pra você conhecer muitos jogos. Essa edição, isso daí melhorou consideravelmente. Então a quantidade de mesa disponível no evento, tornou possível até mesmo você jogar o jogo completo. Então você tinha, obviamente, estandes menores, com menos mesas. Tinha a área lá do Catarse, que você podia jogar os protótipos. Tinha a área de Free Play, que você podia jogar outros jogos, de outros designers que estavam apresentando seus jogos. Então tinha muita área pra jogo. Muita área. Você, efetivamente, podia passar os dois dias de evento só jogando. Então isso é um ponto muito positivo dessa edição do evento, que também eu acho que ajudou muito o fato de você ter apenas um andar. Porque no Rio, você tem... O Centro de Convenções lá do Sul América tem dois andares. Isso divide um pouco o evento, fica bem ruim a locomoção, até a visibilidade pros expositores não é tão boa. Já falei dos estandes grandes, mas acho que vale ressaltar ainda mais o porte dos estandes da Redbox, Mandala, Nipple BR e Conclave, porque era de saltar os olhos. Isso dá, acho que, uma impressão muito boa de evento bem organizado, evento vistoso, e que já falei no outro vídeo, mas não deixa nada a desejar quanto a eventos internacionais, Essen e Gen Con. Agora, vamos lá. Coisas que eu acho que podem melhorar. Ah, foi ruim? Não, não é que tenha sido ruim, mas que eu senti falta. Não é muita coisa, não. Toda a programação estava disponível lá no site pra você ver e se programar e tal, o que você quer assistir e tudo mais. Mas eu acho que faltou, na porta do evento, eu nem sei, eu tô falando isso, pode ser que tenha ou que não tenha, mas se tinha, não estava em destaque, que é a programação das palestras lá. Podia ter um totem com a programação dos dois dias, com o horário. Já que não era um evento com uma área muito grande, toda hora você ia passar. No mais, também eu queria destacar aqui o clima do evento. Era tanta gente legal, junta, as editoras, os lojistas, os produtores de conteúdo, as pessoas, galera do Covil. Eu vi uma vez no Além do Muro que eu fui, mas consegui conversar com eles nessa edição. O Alan Farias, do Direto ao Ponto, que já tive várias oportunidades de conversar com ele, sempre é um papo muito legal conversar com o Alan. Filho dele, cara, que figura o Gabriel, que figura. Por incrível que pareça, ele estava de roupa, ele não estava de cueca no evento. Alan, mandou bem pelo menos botar a roupa no filho para levar para o Diversão Offline. Galera do BGG2 lá também, o Board Game Guará, o carão que vem surgindo aí, novo também, indicado ao Prêmio Ludopedia. Cara, conheci o Romir, um explicador de regra aí, você que não quer aprender jogo, vá lá no canal do Romir também. Capinou o terreno aí do Board Game Nacional, está na cena do Board Game há muito tempo. Quem mais que eu anotei aqui? Jogatina BG, conheci lá o Zabuzeta lá, que gravei o Ficha do Jogador com ele recentemente. Cara, Jogatina, para mim, é o melhor podcast da Ativa hoje. Tiago Leite, claro, Tiago Leite estava lá também, sempre presente, Tiago Leite também, que já conversei com ele várias vezes no Além do Muro. Pessoal do Tábula Quadrada, que ganhou o Prêmio Ludopedia de resenha escrita, deixou o cacado, e aí tem jogo chorando. Cacatamos junto na derrota. Por falar em derrota, queria agradecer de coração o segundo lugar do Silvio Coelho no Prêmio Ludopedia, em mídia audiovisual. Fiquei em terceiro lugar no ano passado, esse ano aí, porque o Meeple Mannix não estava participando? Consegui subir um degrau, porque senão ia passar o rodo em geral, ia ganhar de novo. Parabéns para o Covil, que ganhou merecidamente o Prêmio de Mídia Audiovisual e o podcast. Votei no Jogatina BG. Aviso logo. Outra, ó, vou fazer outro jabá de canal aqui. O canal da Bucaneiros, que eu que apresento o vídeo lá, ficou em oitavo no Prêmio Ludopedia. Então, o Thiago da Bucaneiros, abraço o Thiago também, que eu conheci lá pela primeira vez, depois de quatro anos a gente se falando pela internet, a gente se conheceu. E, claro, eu não poderia deixar de falar também de vocês, da galera que assiste o canal aqui e que estava lá e veio falar comigo. E as pessoas vêm e falam comigo que o Davi, você tem que voltar a gravar vídeo, porque isso não pode ficar assim. Poxa, gosto do seu conteúdo, gosto dos seus vídeos, aprendi um monte de jogo com você, poxa, apresentei vários amigos para o seu canal, blá blá blá. Esses caras falam essas coisas não é besteira não, cara. Isso é tão gratificante para a gente porque mostra que a gente está ali acertando, errando e tal, mas vai crescendo junto com vocês. Ó, Silco, ele está chegando a 5 mil inscritos daqui a pouco. Vou falar de jogo, cara. Então, começando aqui, primeiramente, agradecendo a Paper Games, a Mandala e a Pensamento Coletivo, que foram as três editoras que mandaram produtos aqui para o Silco Coelho para fazer review. O que eles mandaram? Então, ó, começando aqui pela Paper Games. o Vyral, que eles fizeram o anúncio aí, tá, no Meeplemanics de lançamento, vai vir aí pela Paper Games. Já está aqui no Silco Coelho. Vou falar para vocês em breve do Vyral. Mandaram aqui o Luna. O que eu posso falar para vocês do Luna? Nada. Por quê? Porque eu nunca joguei o Luna. Então, mais um jogo do Stefan Feld. Eu sei que esse daqui, por vários reviews que eu já vi, é um dos melhores jogos do Feld. Vai para a minha coleçãozinha de jogos do Feld também, porque a coleção gira, mas os jogos do Feld jamais saem da prateleira. Manhattan Project, o Chain Reaction, que é a versão do Manhattan Project, versão Card Game. Então, joguinho aqui também da Paper Games. Outro jogo da Paper Games, o Bonanza, uma versão nova aí, que eles estão lançando. Nova não, né? Tem umas modificações nesse Bonanza aqui. Jogo do Uwe Rosenberg, que de longe não é um dos meus designers favoritos. Galera que acompanhou o Top 100 aí me criticou pra cacete porque eu joguei o Agrícola lá embaixo. Galera, foi mal. O Uwe não fala comigo. Mas o Bonanza é um jogo dele que eu gosto. É um jogozinho mais leve, né, gente? Não tem que ficar alimentando trabalhador, essas coisas. Mas é jogo de fazendinha de plantar feijão. A Pensamento Coletivo me mandou aqui o Kobayakawa, que eu conheci. É um jogo da Yelo que eu conheci na Gencom de 2015. Ele é um mini pokerzinho. É um jogo bem rápido e simples, mas divertido de jogar. Um fillerzinho que eu vou falar pra vocês em breve também. Pensamento Coletivo trazendo aqui para o Brasil o Kobayakawa. Jogos da Mandala. Covil, o jogo do Luis Bruet, mesmo designer do Arves, Fall, do Arves Outono, que trouxe aí esse jogo que eu estava de olho nele, cara. Antes até do Luis começar com esse hype todo de do Arves aí, eu ouvi falar do Covil, quando eu vi a arte do Covil sobre o que que era mais ou menos e que era de um designer brasileiro, não só o design do jogo, mas as ilustrações são do Luis também. Cara, eu achei muito bacana. E a Mandala mandou também o Sherlock, que eu não conheço. O Fabrício já falou do Sherlock no Facebook dele, talvez ele faça o review dele no Aftermath antes que eu fale, mas o Fabrício já falou que é bem bacana, então estou bem curioso para conhecer o Sherlock. Deixei para o final um destaque especial para três pessoas. Fernanda, Alain e Alexandre. Eu não tenho como ilustrar para vocês o que vocês estão fazendo para o mercado de board game nacional. Foram cinco mil pessoas que passaram pelo evento nesses dois dias, no sábado e no domingo. É o maior evento de jogos de mesa da América Latina, então eu realmente não tenho como ilustrar isso daqui em palavras para vocês, o que vocês estão construindo para o hobby. Talvez nem vocês tenham essa noção da grandiosidade do que vocês estão fazendo. Galera, organizar evento é difícil. Organizar um evento do porte do Diversão Offline é tarefa quase que impossível se você levar em consideração que apenas três pessoas fazem isso. então, a essas três pessoas, novamente, Alan, Fernanda e Alexandre, meu muito obrigado por vocês estarem fazendo isso. Contem sempre com a nossa ajuda. Eu falo, sigo com ele, mas todas as outras pessoas que produzem o conteúdo, porque para a gente, cara, é divertido estar lá, é uma energia super agradável. Você esquece do mundo, é como se fosse a Disney. Quem já foi para a Disney, você entra lá, é uma lavagem cerebral, parece que você esquece que existe um planeta Terra e seus problemas fora dali. E o que acontece no Diversão Offline é isso, você chega lá e todos os seus problemas desaparecem instantaneamente. esse sentimento eu não consigo passar para vocês em um vídeo. Falar dos jogos, falar de tamanho de stand, falar de lançamento de jogo, é notícia, gente, é divertido, mas a experiência de Diversão Offline é algo que só pode ser vivido. Então, se você nunca foi em um evento desse, eu recomendo fortemente que na próxima edição de Diversão Offline Rio de Janeiro, primeira semana de agosto, você faça o possível para estar presente porque é inexplicável. Então, mais uma vez, fica a dica aí para vocês conferirem o Diversão Offline, o maior evento de jogos de tabuleiro da América Latina e essas aí foram as minhas impressões sobre esse evento de jogos, de sugestões e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido aí. Se você quiser saber mais, você só precisa o quê? Seguir o Coelho. Seguir o Coelho por onde, gente? Você tem que assinar o canal. Você assina o canal aqui no YouTube, também a fanpage e o Instagram, que são as redes sociais que eu atualizo com mais frequência. Faz essa força aí para dar essa moral aqui para o canal continuar crescendo, eu trazendo conteúdos para vocês. E o que mais? Eu vou ficando por aqui. É isso, gente. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.